Tudo isso que a gente está vendo da metade do ano até agora, cheias, enxurradas, muita chuva, tem a ver com ele, o El Ninho, que significa um aquecimento anormal dessa área do Oceano Pacífico e precisa ser maior ou igual a meio grau Celsius, isso por três meses consecutivos pelo média mensal vai parar aqui nessa tabela. Tudo que está em vermelho quer dizer que está dentro do padrão El Ninho, ou seja, aquecimento anormal. A agência americana NOA também faz o acompanhamento desse aquecimento por semana e no último boletim o aquecimento bateu 2,1 acima do normal. Graus, né? E o que tudo isso significa para a gente? Depende quente da época que isso acontece e como a atmosfera vai reagir a tudo isso também. E esse ano tem outro fator que está influenciando a chuva aqui no Rio Grande do Sul. O aquecimento do Oceano Atlântico, pois é, ele também está quente. O pico do El Ninho deve ser atingido entre dezembro e janeiro. Mas ainda, isso quer dizer que vem mais... Deve ser um pouquinho diferente aí para os próximos meses. E aí, será que vem calor? Olha, dezembro ainda vai ser um pouco parecido com o que a gente vem tendo, viu? Faz calor, aí vem um friozinho, puxa um casaquinho. Agora, os especialistas estão prevendo que janeiro e fevereiro aí sim devem ser mais abafados, principalmente. E até quando vai seguir o El Ninho? Olha, pelo menos até março, mas já tem gente dizendo que até maio.